Olá, meus amigos do Auto Show, estou aqui com uma estreia, o SUV médio da Ford, nova geração do Ford Territory, que cresceu, ficou mais largo, mais equipado, novo motor, novo câmbio, tudo nele mudou, e eu vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui nesse vídeo no canal oficial do Auto Show. Essa aqui é a nova geração do Ford Territory, pessoal, está estreando no Brasil, não tem nada a ver com a antiga geração, embora tenha a mesma origem, você vê que é um carro maior, mais largo, com acabamento muito melhor e mais itens de série. Bom, e esse carro aqui é uma segunda geração de um produto global da Ford, eu acho que agora sim ele é mais global, olha como ele ficou grandão, comparável a outros modelos médios aí do mercado, e eu vou mostrar para vocês todos os detalhes nesse vídeo na sequência. Então vocês já viram que o carro ficou bem mais bonito, bem maior, mais largo, mais alto, mas tudo aqui nesse território é para romper relações com o antigo modelo, que era também um carro da mesma marca lá na China, da JMC, que é uma marca do grupo da Ford, só que aqui é uma nova geração, com o motor 1.5, outro tipo de câmbio, muito mais itens de série, e agora ele vem entrando com força nesse segmento. Agora ele é feito sobre uma nova plataforma, o motor 1.5 tem muitas evoluções, é uma segunda geração do 1.5 turbo, tração dianteira, suspensão multilink na traseira, McPherson na dianteira, mas como um todo você vê que a Ford caprichou muito mais nesse produto, que é importado, continua vindo da China, a nova grade que é uma identidade global, a Ford usa essa identidade em outros produtos, Kuga, o Escape, Explorer nos Estados Unidos tem um pouco dessa linguagem, aqui você tem DRL em LED, é uma posição, farol com projetor aqui, farol de neblina, de longo alcance, tudo embutido nessa parte final, e eles deram esse acabamento inferior aqui, um skid plate, para dar uma cara um pouco mais off-road, embora ele seja a tração 4x2. Como um todo, ele cresce muito, ele vai para 4,60 de comprimento, entre eixos bastante generoso, e aqui na traseira ele também segue um pouco do estilo que você tem em outros carros mundiais da Ford, é o Territory escrito aqui, o emblema da Ford quase aplicado, cravejado aqui na porção do acabamento traseiro, só tem uma versão, que é a Titanium, não tem outra versão, não tem opcional, e o motor dele que é o EcoBoost, eu vou falar das evoluções. O que eles fizeram para dar ainda mais volume para o carro, eles colocam esse friso mais largo, um frisão, a janela, a coluna C, bem espichada, a linha do Escape lá nos Estados Unidos tem um pouco disso, aqui você tem o rack de teto para subir um pouco mais, porém vocês vão ver que na parte interna é um carro bastante bold, assim de dimensões bem generosas, aqui ó, rodas e pneus Aro 19, pneu Goodyear Efficient Grip, esse é o desenho único para roda, ele tem disco e pastilha na traseira e na dianteira, com ABS, distribuidor de frenagem, então ele vem bem caprichado, com alguns itens também de segurança. E aí, gostou? Você daria uma segunda chance para o Ford Territory? Vamos olhar por esse ângulo aqui, vocês vão ver um pouco melhor, que eu estou falando da grade, que é muito, muito grande, bem bold, né? Integrada as linhas de grade e o DRL dele que é LED, vou ligar aqui o farol para vocês verem a projeção, e eu já vou falar do interior, que é bem espaçoso, viu? Tem pontos negativos aqui no carro também, então se você gosta de vídeo de carro, pode ficar tranquilo que eu vou falar da parte negativa, DRL projetado aqui, e aqui você tem o farol de LED, tem o farol de neblina, tudo naquela porção inferior do carro. Agora, vamos olhar e falar um pouco desse espaço aqui. Como ele é grandão, 4,60, né? Ele é maior que o Compass, ele está na linha do Equinox, você tem bastante espaço, uma boa surpresa que essa abertura é de série, e a abertura da tampa é elétrica, com amortecedor bonitinho, você tem um porta-malas bem generoso aqui, são 448, eu falei que era quase 500, é 448 litros, e com o banco rebatido, 1422, mas é bem grande, tá? Aqui você tem a tampa, o acabamento dele condizente, com segmento, macaco ali, rodona grande, mas é aro 18, o pneu Linglong, vende muito esse pneu no Brasil em mercado de reposição. Apertou o botão, ela fecha, gostei muito dessa linha traseira, embora eu tenha gostado mais da dianteira do que da traseira. A gente tem muito espaço interno, olha como ele tem o espaço americano, diria que ele é room space, né? É um espaço quase que de sala, né? Olha o tamanho da porta, da altura, então ele tem muito mais espaço para ombros agora, né? E você tem bastante conforto a bordo, vou sentar aqui, o banco está muito afastado para mim, mas muito afastado, e ainda sobra um punho, assim, sobra bastante espaço, ele é alto também aqui, de cabeça, está bem longe o teto, bem distante, e o acabamento desse carro é azul pavão, o nome da cor é essa, azul pavão com preto dominó, está escrito na ficha, eu vou mostrar para vocês. Alças PQP, luzinha de LED, para todo mundo, olha, que bonitinho. Acabamento, mas tudo nele é azul, não tem outra cor, não tem tom de preto. E aqui você vê o painel, que é bem horizontalzão, esse carro tem um pouquinho de tigo, né? Da linha Kaoa Cherry. Olha as luzes aqui, luzes internas, que você customiza. Aqui você vê melhor, que é azul, costurado, e aqui você tem madeira, está vendo? Um aplique de madeira, que é uma coisa que o chinês gosta mais do que o brasileiro, o brasileiro não gosta tanto disso não. Área em vidraçada boa, vidros bons, mas olha o acabamento interno, bonito. O banco eu acho que poderia ser um pouquinho mais largo, eu achei ele um pouquinho estreito ainda, mais para o padrão chinês, embora seja produto global. Estou vendo aqui, Fumoco, Ford Motor Company, ele tem boas surpresas, como o banco é elétrico, o do passageiro também é elétrico, mas identifiquem, mas identifiquem comigo uma coisa, ele tem um console largo e alto, central, aqui você tem duas telas integradas de 12,3 polegadas, e o acabamento é soft touch, mas tem essa coisa da madeirinha, da luzinha, tem gente que não gosta, acha ele um pouco meio fora de moda, quando fala disso. Vamos entrar aqui, vamos pegar o painel, o carro já está ligado, eu vou desligar, e vou mostrar para vocês a sequência. Esse é o bem-vindo do carro, do Territory, olha como ele fica mostrando aqui, animado, Territory, partida ali embaixo, por botão, se vocês repararem, ele tem quase que um, dois andares, aqui nesse painel, poucos botões, é verdade, tudo está praticamente touch na tela, achei a pegada do volante um pouco fina, embora seja de couro, o acabamento é bom, tem a comandos no volante, ele traz algumas coisas da linha Tigo, o Tigo chinês, que tem a mesma origem, também tem esse tipo de acabamento, mas ele é bom, bem montado, não tem rebarba, não tem desencaixe, eu achei bom. Aqui você tem os comandos de vidro elétrico, de trava e destrava, por aqui, esse comando era um padrão que a Volkswagen usava um tempinho atrás, aqui o puxador, aqui que é um metal cintilante, e aqui você tem atrás do volante, não tem shift pedal, você tem o painel digital, que dá para ver melhor, e aqui você tem a multimídia, não é sistema Ford Sync, infelizmente, então ele tem aplicativo, mas você não tem comandos no celular para mexer no carro, essa multimídia aqui, capítulo à parte, vou até diminuir aqui a ventilação, você tem configurações do carro, a parte do dispositivo, tem espelhamento com e sem fio, também, e o conceito desse carro, ele é meio de tablet, você puxa, tem os modos de condução, Eco, Normal, Sport, e o que eles chamam de serra e colina, controle de descida, são botões de atalho, apertou, ele voltou, e aqui você não tem muitos controles, está vendo, você entra nas verticais veículo e entretenimento, configurações de carroceria, você vê alguns controles do carro, de segurança, de portas e janelas, está vendo, tudo é facinho, mas tem bastante comando, para você poder explorar aqui, ajustes de som, eu vi pouca coisa, o som dele é mais ou menos, não achei um som espetacular, ele tem uma vantagem, câmera 360, câmera 360 com uma resolução que é boa, é uma tela de alta resolução, dá para ver bem, entra aqui no 3D, vamos ver se ele responde no tátil, não respondeu, configurações, será que é aqui? tentar voltar, acho que ele só vai mudar, se eu colocar no P de novo, travar e voltar, tá, 3D, configurações, então ele tem isso, sensor dianteiro, traseiro, item de série, que ele traz, aí a climatização, você tem esses botões aqui, e dá para você mexer por aqui também, pisca-alerta, botão de partida que é pequenininho, câmbio rotativo, apertou, colocou no D, saiu dirigindo, R a ré, P travou, e L para controle de baixa velocidade, carregador de indução, celular fica travadinho ali, se você quiser deixar ele carregando ali, só que está com capa, porém vai carregar, porta-copos, fecha aqui se você quiser, ele não sai, não é removível, a chave do carro, é essa daqui, é um padrão diferente dos carros que tem da Ford, ainda tem mais um porta-objetos aqui embaixo, outro porta-objetos, você desliza aqui, o acabamento dele é bem inteligente, tem algumas coisas de novidade, ali embaixo, é bom você deixar a chave ali, USB, USB-C, e ele tem no total aqui 3 pontos de carga, mas o acabamento me chama, uma boa tensão, o acabamento é bem bom, aqui em cima iluminação LED, o teto panorâmico que ele tem, esse controle aqui, bem grandão, bem grandão, e aí você clareia bem a, ó, clareia bem o ambiente interno do carro, bem caprichado, gostei, aqui a pala com a luz padrão, agora tem uma curiosidade aqui, vamos mostrar para vocês, aqui a ficha de spec do carro, se vocês quiserem, pode entrar no Google aí, pega essa imagem em alta, e você coloca no tradutor, a gente já fez isso, e está marcando que é um carro destinado à América do Sul, e os itens de série que ele tem, esse motor aqui, por exemplo, é PL7 já, novo padrão de emissões, 1.5 PL7 plus gasolina, gasoline, na verdade, ele é a gasolina somente, não é flex, gostei bastante, e vou mostrar para vocês na sequência, o motor do carro, ó, já repararam que tem uma coisa legal, braços pantográficos, o pessoal que gosta, eu não faço muita questão, aqui a gente tem contato com um motor, ele é o mesmo da geração antiga, porém com muitas mudanças, muita coisa que a Ford fez, além de tropicalizar melhor esse motor, ele é um 4 cilindros, 1.5, a gasolina somente, é da família EcoBoost, ele é ciclo Otto, ele tem 169 cavalos, 25 quilos de torque, números de consumo que a Ford fala, 9,5 na cidade, 11,8 na estrada, achei um pouco beberrão assim, com esse número, né, 0 a 100, 10.3 segundos, e esse carro, esse motor aqui, trabalha com o câmbio de dupla embreagem, Getrag, ou Magna, né, que é o fornecedor, que é uma evolução daqueles, câmbios que a gente conheceu na Ford antigamente, que é conhecido como Power Shift, na prática, a gente percebe que ele é muito parecido de reações com a linha do Tiggo, tem alguma coisa de Tiggo aqui, e a gente vai andar com o carro, vou falar um pouco da suspensão, do curso, o que que eu achei, mas, assim, ele evolui muito, mesmo o carro sendo bem pesado, mais de 1.700 quilos, é uma evolução, o carro anda melhor, e tem muito mais conforto, e o câmbio, embora tenha esse histórico, essa questão toda, é um carro que rende muito mais, mesmo se tratando de um veículo pesado, E aí, você está pronto para dar uma nova chance para o Ford Territory? Deixa a opinião aí. E assim como estava no antigo Territory, aqui a gente tem, JMC, Jianlin Motors Corporation, Nanshang, China, importador, Ford Motor Company, esta empresa é do grupo da Ford, tem vários produtos da Ford, produzidos lá para vários países, então, esse é mais um, e é uma evolução aí, do que a gente tinha no antigo Territory, e não fechei direito a tampa, vai ficar aberta, mas você já pode deixar a sua opinião aí, que você achou, do novo Ford Territory. E olha, não deixa de acompanhar a gente aqui, também nos feirões de domingo, todo domingo tem Feirão Autoshow, em São Paulo e no ABC, das 7 da manhã, a 1 da tarde, a entrada de visitantes, é grátis, e para você vender seu carro, entra no site, que você vai ter aquele descontão, no autoshow.com.br, e acompanhar a gente também, nas redes sociais. Vamos lá dar uma voltinha de Ford Territory. Olha, a primeira sensação, que eu tive, quando eu entrei no carro, como ele é grande, ele é grande, 1,93m de largura, mais alto, você senta numa posição, bem alta, uma posição bem SUV mesmo, aí quando você, começa a andar com o carro, você percebe, que o motor 1.5, é o mesmo, só que eles trabalharam muito, nesse motor, e mudou bastante o carro, esse aqui é bem mais pesado, mais de 1.700 kg, e o motor tem bem mais fôlego. Mas calma, tem muita coisa para a gente falar, sobre como é que é acelerar, esse carro aqui, da parte interna, né? Comandos, eu achei bastante à mão, assim, eu entendo o conceito, que a Ford fez de tirar boa parte dos botões, ele tem pouco botão, é tudo praticamente aqui, tudo na multimídia, ela tem esses comandos aqui, de espelhamento, quando eu entro aqui no Ford, eu consigo mais facilmente, usar os comandos do carro, modos de condução, vou diminuir um pouquinho o ar aqui também, está fazendo o espelhamento corretamente, muito bom, o painel digital, eu acho que poderia ser um pouco maior, nos caracteres, eu acho ele um pouco pequeno, a gente já rodou, 190 km com o carro, estou chegando na Ford para devolver, 190 km, o consumo 11.2, olha, eu esperava um consumo melhor, porque eu saí da estrada agora, saí da Raposo Tavares, Castelo Branco, rodou anel, eu esperava um consumo um pouco melhor, mas não está ruim para um carro de 1.700 kg, agora, embora esse motor tenha mais fôlego, mais torque, esse torque aparece mais cedo, eu acho que eles usarem esse câmbio DCT, um câmbio de dupla embreagem, banhado a óleo, tudo bem que é uma versão evoluída, do antigo Power Shift, que era um Getrag, agora chama Magna, o fornecedor, assim, esse câmbio não precisava ser um DCT, para o comportamento do carro, eu acho que ele poderia ser um câmbio CVT, que é mais confiável, um câmbio CVT é mais confiável, dá menos manutenção, o carro em si, ele tem um pouco de jogo de carroceria, então ele é bem calibrado para o conforto, se você quer carro conforto, o Territory atende muito bem o quesito conforto, posição de sentar, uma boa área de vidro, de para-brisa grande, retrovisor enorme, tem o sensor de ponto cego ali, então a visibilidade é boa, os comandos estão à mão, não é um carro calibrado para a esportividade, não tem controle manual no câmbio, é só rotativo, põe no drive e tchau, vai embora, então isso mostra que a Ford pensou no carro, como proposta de conforto, e não de alto desempenho, embora seja um motor melhor, acho que ficou claro, eu acho só que na suspensão, ele balança um pouco, ele tem aquele molejo de carro confortável, um pouco assim, quando você mexe um pouco, ele continua meio que se movendo, e eu achei a direção pouco comunicativa, ela é elétrica, mas eu não achei ela progressiva, em altas velocidades, ela não enrijece, e ela é muito indireta, quando você mexe, nem sempre o carro retorna na mesma linha, então até a calibração de conforto, chega até esse ponto, até alguém te fechar, quando chega nesse ponto, a calibração é o que você pensa, o carro é 100% para conforto, então eu gostei muito do carro, gostei do fôlego e tal, mas eu acho que a suspensão, poderia ser um pouquinho melhor, trabalhada, mais refinada, a sensação que eu tenho, de dirigir esse carro, é a mesma sensação, de dirigir um Tiggo 7, eu acho que é a mesma linha, espero que vocês tenham gostado, o carro custa 209 mil reais, em uma versão única, que é bem equipada, com esse motor que eu falei, e com esses itens de série, que eu mostrei, não tem opcionais, está na linha do Compass, do Commander, Corolla Cross, Tiggo 7, Equinox, são alguns dos concorrentes, desse carro aí, e você, vai dar uma segunda chance, para o Ford Territory, deixa a opinião aí, nos comentários, e a gente se vê nos domingos, lá no Ferro Auto Show, obrigado, até mais.